O que de melhor se faz no agrupamento de escolas do Freixo em Ponte de Lima terá agora asas e vai literalmente aterrar em Roma a propósito de um evento dedicado à inovação e também a outras áreas temáticas. É exatamente para nos falar de tudo isto e do projeto, mais concretamente, Dance RoboArte, que permitiu que tudo isto seja possível. Temos connosco o João Cunha, professor de Química e Física neste agrupamento. Antes de mais, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Espero que tenha feito boa viagem até aqui ao Porto. Eu trouxe consigo também uma companhia, antes de mais. Foi, é um pequeno robô. É um bom exemplo porque é uma integração que a escola permite fazer de ex-alunos que vêm trabalhar para a escola. Ou seja, alunos que já frequentam o ensino secundário e que vêm à escola usufruir dos nossos equipamentos. Quase como um hobby. Exatamente. Aqui já é um hobby um pouco mais avançado e a nível tecnológico também já exige maior conhecimento quanto a parte dos alunos, mas é apenas uma pequena parte daquilo que nós fazemos na escola de Freire. E era isso que eu lhe queria perguntar. O que é que se faz nesta escola que permitiu então que de facto vão agora marcar presença num evento onde apenas 15 escolas a nível europeu foram selecionadas, provando que de facto há qualidade nestes laboratórios e no trabalho que têm desenvolvido. Ah, e é com muito orgulho e muito entusiasmo que vamos participar. Porque foi uma candidatura feita com consciência e estávamos cientes que o trabalho que nós tínhamos era de qualidade, mas... Mesmo assim. Exatamente. Em 15 lugares que existiam a nível europeu foi com grande surpresa e muito orgulho que os nossos alunos vão poder ir participar naquilo que é considerado no maior evento tecnológico de 2016 a nível europeu. E nós estávamos lá... E é um evento que não é só dedicado à componente escolar ou é só dedicado à componente? Não, porque o Macafer está muito associado à parte industrial e à parte profissional. Portanto, havendo aqui também uma ponta de ligação muito interessante com o mercado de trabalho, trazendo novas oportunidades também. Exatamente. Ainda ontem recebi um e-mail da organização que no primeiro dia estão à espera de 20 mil visitantes, o que é, para um evento tecnológico, é fantástico. Então, permita-me interrompê-lo só para dizer que estamos a ver o vídeo, neste momento as pessoas estão lá em casa, este vídeo ilustrou um bocadinho do trabalho que desenvolvem no Clube de Robótica, certo? E também no FabLab do Freixo. Exatamente. O FabLab é uma parceria que a escola tem com uma empresa local. é uma empresa que nos permite sofrer de impostoras 3D e a corta laser. E este vídeo que estão a ver é um vídeo do Festival Nacional de Robótica, em que os nossos alunos participaram. Estes e depois foi uma comitiva de cerca de 20 alunos da escola de Freixo, o que já envolve uma logística bastante complexa, mas vale a pena. E este vídeo é um vídeo da dança robótica, que é uma das áreas da robótica. Como é que leste tudo isto neste agrupamento de escolas e depois como é que é impulsionado o interesse dos próprios alunos? É preciso haver a decisão de um professor, provavelmente, ou de 3 ao 4, e depois a motivação para que, de facto, tenha pernas para andar. A motivação é a parte mais fácil, porque eles logo no primeiro dia de aula estão a bater à porta a perguntar qual é o horário que nós vamos ter, porque é uma área, geralmente, extracurricular, e os alunos estão logo a perguntar qual é o horário. E então a motivação é muito simples, é fácil e quase nem há divulgação. Eles é que vão ter connosco. Depois as ideias. As ideias, geralmente, no primeiro período, é a fase de testarmos coisas, de discutir ideias, de afinar por nós que não correram tão bem no ano anterior. E a partir de janeiro, então, aí sim, começámos a desenvolver a ideia que... A concretizar, digamos assim. Exatamente, a concretizar. Este ano, a ideia só surgiu em fevereiro, março deste ano, que era com o objetivo de participar no Festival Nacional de Robótica. E nós, o clube fez, a escola fez este ano 30 anos de existência, e o clube fez 10 anos, ou seja, já temos um largo historial. O curso também. E, claro, que como a escola também faz parte de uma rede Microsoft, e neste momento o Minecraft para a educação começa a ter bastante relevo, surge a ideia de recriarmos, ou de trazermos para a realidade, os personagens do Minecraft. e a dança robótica consistiu precisamente nisso, em fazer o Steve, que é a personagem principal. E é este projeto que vai agora ser apresentado no Minecraft. Exatamente. Claro que, para além daquele boneco articulado que vemos, existe muito por trás e muita aplicação daquilo que eles vão aprendendo nas disciplinas. Quantos alunos é que estão mais ou menos envolvidos e quantos professores neste projeto? Porque apenas um professor e dois alunos é que vão poder estar presentes no Minecraft. que é um grupo mais restrito do que provavelmente o que trabalhamos. Sim. A nível de robótica são três professores a trabalhar e depois os alunos variam muito, mas temos cerca de 40 alunos a trabalhar no clube de robótica de freios. uns com maior frequência, outros vão lá e vão aprendendo algumas noções básicas da robótica, mas não têm aquele trabalho desde o início do ano. Porque depois aqui há outros interesses, há outra coisa à parte do desporto e eles aí vão tentando conciliar as diferentes áreas que a escola oferece. Mas posso dizer que cerca de 40 alunos frequentam. Portanto, há o tomamento exclusivo. Qual foi a seleção? A seleção foi uma parte difícil. No fundo, foi aqueles que mais se empenharam, que mais trabalharam no projeto do Minecraft. E, claro, que mais alunos havia para... Percebiam e com certeza. Percebiam, claro. Só que, pronto, tínhamos que tomar uma decisão e foram escolhidos os dois. Tomaram de certeza a melhor decisão. João Cunha, para terminarmos a nossa convite, de perceber quais são as expectativas para este evento que ocorre agora? As expectativas são enormes. São enormes. Eu vi a planta do evento e há lá imensas coisas que estou muito curioso para ver e penso que os alunos também. Vamos assistir a uma conferência do fundador do Arduino. O Arduino é uma placa eletrónica muito conhecida no meio da fotológica. E, pronto, vamos ter a oportunidade... As razões de sobra para se perderem, ele entraram em terrola para estes dias. Joaquim Arresta, me agradecer, então, mais uma vez a sua presença no mundo local e dar-lhe os parabéns. Foi um bom estar consigo. Muito obrigado. Ora, então, vai...